Se as estrelas do céu pudesse eu ganhar Chegar até o limite, cruzar o céu e o mar Até um ponto alcançar, perto de onde você está E meu barco ancorar, e estrelas cintilantes Viam me contar Ah, se eu pudesse viver, sem algo sentir Sem nem mesmo saber, mas apenas seguir Sem nem ir a você, até o meu fim Você é um farol, o meu guia e fim E o universo inteiro, as estrelas a chorar Tudo quando parei, simplesmente pra te olhar O que eu quero dizer, é que eu simplesmente amo você Vou ver a rua me inspirar, buscarmos a passar As pessoas curiosas, que não param de olhar Não importa o tanto faz, são remes mortais As ideias são sopradas, em uma alma e nada mais Se estivesse em Nova York, Buenos Aires ou em Dublin Com você em qualquer lugar, é um castelo de marfim Faço um jazz pra você Eu te amo, é o que eu quero dizer Saiu na lua a cantar, não importa quem olhar E passando num bar, usa-se embriagar E tão ébrios demais, pra mim tanto faz Só carrego sua imagem, que pro coração traz paz Podem me achar deslocado, mas eu sou mesmo assim Não me importo na verdade, o que vão pensar de mim Você me inspira a escrever a mais bela canção pra você Pode parecer americanizado, como se isso fosse pecado Esse jazz que eu criei Esse jazz que eu criei, tesouro que eu lhe oferecerei Fiz um jazz pra você Eu te amo, é o que eu quero dizer Eu te amo, é o que eu quero dizer Eu te amo, é o que eu quero dizer